Olá meu povo, hoje eu tenho participação especial, mais uma vez mamãe aqui no canal apesar de toda vergonha, né velha, mas estou bem à vontade, é de cima dela, mas ela vai ficar bem à vontade e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem diferente pra mim e pra ela, né que eu estou vivendo agora, ela já vive o que há 30 anos, né, que é a pessoa que tem 30 anos, Jesus, estou velha e a gente vai falar sobre as diferenças da maternidade, assim, de como eram as coisas, assim, há 30 anos atrás e como é agora então a gente vai falar mais ou menos por tópicos, vai ser mais um bate-papo mesmo e pra mamãe ficar à vontade e também porque eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês também acham que é bem diferente conta a experiência de vocês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já sabe, me seguir em todas as redes sociais se inscrever aqui no canal, já clicar no gostei já agora, né mãe? já clicar no gostei e seguir tudo e se inscrever no canal e não esquecer de ativar as notificações, tá bom? então, bora começar o vídeo a mala de maternidade hoje em dia a maternidade, ela tem uma lista, ela pede o que é pra você levar e a gente faz uma mala, assim, toda cheia de coisas, várias trocas de roupa tem as troquinhas do bebê, primeira troca, segunda troca, roupa de saída um monte de coisa, antigamente tinha isso na minha época não tinha nada como que era pra ir pra maternidade? ah, eu sentia dor sentia dor em mim, lá tinha mas não preparava uma mala, uma coisa assim, ninguém dava nada não tinha nada disso e roupa, troca do bebê? não, preparava as roupinhas básicas, né, a mantinha, as roupinhas necessárias mas não tinha esse negócio de mala de maternidade, primeiro dia, segundo dia e sair de roupa vermelha também não tinha? não, não tinha nada disso, aí ia com a roupa que quisesse porque hoje em dia o pessoal sai muito de roupa vermelha, né, tem isso que dá sorte hoje em dia você faz filme, faz vídeo, faz umas coisas, né, tem fotógrafo, tem feste não, não tinha nada disso é, mudou muito e hoje em dia eu acho até legal poder acompanhar porque, por exemplo, o pai, pra ele viver esse momento também porque a mãe tá ali dentro do bebê, então ela vive aquela emoção banho, né vamos pro banho vamos pro banho que mamãe ainda não teve coragem de dar banho, né mas até, até domingo você vai dar um banho nessa criança vai dar um banho minha mãe é muito pequenininha, mãe eu tenho meio escorregada a minha mãe e a criança chora muito pra tomar banho e um chororô, aí eu fico nervosa até que já fica muito redimente e hoje em dia a gente tem a banheira como vocês viram em vídeo, é aquela banheira que fica ótimo porque você já dá banho aqui assim na sua altura, né, criança tem o pé, tem o furô, que é aqueles baldes que você bota a criança e fica segurando aqui pela cabeça antigamente ia dar banho não, era banheiro normal tinha até banheiro comum, você botar em cima da cama ou no chão não, porque não tinha condição ia ter abaixado também ia botar em cima de uma cama, de uma cadeira, sei lá de que e aí dava banho normal, não tinha nada disso que tem essa modernidade imbigo, essas coisas de cair imbigo é a mesma coisa de hoje, tinha que limpar até cair tinha, mas tinha que tampar com a faixa, né, hoje em dia você só botava moeda pra poder ficar é, eu não sabia botar moeda mas na minha época tinha que botar a faixa em você mas pra que essa faixa, gente? pra tampar o umbigo, sei lá hoje em dia ele vai ficar descoberto, né, tanto baixar a trava e não deixar coberto de jeito nenhum não tinha nada disso pra você ver como que muda as coisas de um tempo pro outro tipo de roupa, vocês podem ter visto já a foto no meu Instagram até botei umas roupinhas que eram minhas, né, de antigamente as roupinhas eram muito mais trabalhadas, né, tinha e tinha, era mais assim, era de fechadinha atrás, né fechada e aberta atrás é, aberta atrás é, hoje em dia é mais bórezinha, que é aberta embaixo, né eu acho que é mais fácil por conta da troca da fralda eu ouvi falar de bórez agora é, mas eu acho que é mais fácil por conta da troca da fralda, né abrir embaixo que antigamente aí, outra coisa que era muito diferente antigamente fralda é assim, falar de fralda fralda descartável, só usava na hora de ir pra médico antes era aquela mesmo de pano e chegava e tinha que lavar e passar e aquela coisa toda hoje em dia é fralda pra isso, é lenço umedecido pra cá não tinha nada e fala o que é quando era um lenço umedecido não era um pouco da criança era mesmo com uma fralda molhada ou algodãozinho de água mesmo e pronto hoje em dia é tudo na base do descartável, né a fralda é descartável, lenço umedecido é descartável álcool, álcool que enxerga álcool passar na mão álcool que enxerga então não tinha nada disso e vou te dizer a melhor coisa que inventaram foi fralda descartável e você imagina você ficar lavando fralda é um saco, né é mole nossa, devia ser péssimo porque sujo de xixi até que vai agora sujo de cocô, Jesus e poltrona de alimentação, pra amamentar não tinha amamentar no hotel da casa não, era sentada na cama, na cadeira, na poltrona, na sala cadeirinha de alimentação pra criança que tá fazendo comida, que tá botando aquele cadeirão que deu um negócio assim não, não tinha nada disso nem papadocinhos pra botar uma fraldinha não tinha nada disso é é, como a de alimentação não tinha também, que é muito bom porque ela armazena um pouquinho do leite protege absorvente de seios não tinha também não, botava mesmo era uma fralda a vida de uma mãe há 30 anos atrás era coisa complicada e por fim, educação educação de criança antigamente podia bater, você podia gritar, você podia fazer o que você quisesse mas eu nunca bati não, minha mãe nunca bateu só uma palmadinha umas palmadinhas assim, que as vezes brilha, de leve, mas não é de coisa não nem ela, nem meu pai, nunca foram de bater na gente não papai só gritava e bom já gritava, a gente já ficava com medo e mamãe dava umas palmadinhas assim, que dava na gente ficava, mas não era aquela coisa não tem gente que espancava mesmo, na sua época sua mãe te batia de que? te batia? de cipó de goiaba então hoje em dia é cheio de prescurada, antigamente eu acho que era mais fácil de educar, nessa parte de educação, antigamente era mais fácil do que hoje eu acho que é uma das únicas coisas que a gente falou aqui, tópicos que a gente falou que era mais fácil antes do que hoje, eu acho que hoje tem muita coisa pra criança se distanciar, hoje em dia tem mais questão de problema de droga de televisão que passa coisa errada, tem, é muito mais complicado eu acho que a educação hoje do que antes, né? isso é, porque o resto hoje, né, veio para ajudar as coisas, né? claro a pessoa não fala nada, a pessoa fala, aham, oi, tá? não, mentira, eu falo o necessário o necessário, nos blogs vocês veem que ela fala mais, né, ela aparece que é um filme escondido e ela não tem vergonha então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? um beijo pra todo mundo que assiste, que pediu aí pra gente gravar mais vídeos juntas não esquece de clicar, ó, no gostei, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e me seguir em todas as redes sociais principalmente no instagram tem muitas fotinhas bonitinhas e é tudo em tempo real lá no history, tá bom? é tudo arroba curiosa ju um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau Então, vamos começar. Olá, meu povo! Olá, meu povo! Só que eu não quero levantar meu braço para não ficar... Não, claro, isso aí. Só para eu bater. Não, não para eu bater a mão. Olá, meu povo! Isso aí, obrigada. Obrigada, obrigada. Que dica mais a um beijo, Juju? Obrigada. Acredito que eu fiquei bem à vontade. Ficou, falou direitinho, né? Eu treinei ele no espelho. Eu treinei ele no espelho. Então, eu fiquei que bom, porque eu tentei não mexer muito com o braço para não balançar.